Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender a calcular a força resultante sobre um corpo. Então, o primeiro caso, vamos começar aqui com o primeiro caso, que é um caso mais simples. Você tem aqui um corpo, não vamos preocupar com massa agora, tá bom? Vamos preocupar com aceleração. Eu tenho aqui um corpo e sobre esse corpo age uma força F1. Quanto vale a resultante nesse caso? A resultante nesse caso é o próprio F1. Tá bom? Tem a mesma direção e o mesmo sentido. Esse é o primeiro caso, o caso mais simples. Olha só, o segundo caso. O segundo caso é assim, eu tenho aqui um corpo. Tenho aqui um corpo. Sobre esse corpo age uma força F1. O meu desenho ficou muito legal, mas está aqui na horizontal, age uma força F1. E também na horizontal age mais uma força aqui, ó. Eu vou desenhar de amarelo, F2. Tá bom? Como que eu calculo a resultante nesse caso? Então, vamos chamar isso aqui de resultante 2 e o primeiro caso de resultante 1. Resultante nesse caso é o F1 mais o F2. É só fazer uma soma de vetores. Eles estão na mesma direção e com o mesmo sentido a gente apenas soma. Então, a resultante é o F1 mais o F2. Beleza? O segundo caso também é legal de entender. Vamos colocar números aqui. Imagina que o F1 vale 10 N e que o F2 vale 5 N. Quanto vai ser a resultante? A resultante nesse caso é igual a 10 mais o 5 do F2. Portanto, a resultante nesse caso vale 15 N. Beleza? Agora vamos fazer um terceiro caso. O terceiro caso é o seguinte. O mesmo corpo, aqui, o mesmo F1 na horizontal. Tá bom? O mesmo F1 na horizontal. Só que, olha só, nesse caso, no segundo caso, o ângulo entre as forças é zero, né? Porque eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Vamos fazer um caso aqui em que o ângulo entre as forças vale 180 graus. Ou seja, a mesma direção, mas sentidos opostos. Enquanto um vai da esquerda para a direita, o outro vai da direita para a esquerda. Vamos chamar esse aqui de F2. Como que eu calculo a resultante nesse caso? A resultante no terceiro caso é F1 menos F2. Aliás, ainda é uma soma vetorial. É uma soma vetorial. Só que o módulo aqui, que eu posso representar assim, né? Com o número, com o módulo, a flechinha por cima e as duas barrinhas embaixo. É um jeito de representar módulo. E o outro jeito é só escrever o módulo, né? O valor em si. O módulo da resultante é igual ao F1 menos o F2. Se o resultado for positivo, a direção da força é no sentido do F1. Se o resultado for negativo, é no sentido do F2. Vamos colocar números aqui, ó. O F1 vale 10 N, do mesmo jeito. E vamos fazer de conta que o F2 vale 5 N. Quanto vale a resultante? Resultante nesse caso vai ser 10 menos 5. Portanto, a resultante é igual a 5 N. E ela aponta para onde? Vamos desenhar a resultante aqui de azul? Ela aponta para cá, ó. Da esquerda para a direita. Por quê? Porque o F1 é maior. Tá bom? E vale 5 N. Esse é o terceiro caso. E agora o quarto caso, que eu vou até desenhar isolado, que é esse aqui. Quarto caso. Quarto caso é o seguinte. Você tem, por exemplo, uma força numa direção. Um F1 aqui. Tá bom? E um F2 aqui, nessa outra direção. Um F2 assim. Formando um ângulo alfa. Existe um ângulo alfa entre o F1 e o F2. Como que eu faço para resolver essa conta? Para calcular a resultante? Eu vou usar a regra do paralelogramo. Eu construo um vetor aqui. Primeiro, esse primeiro vetor. E ele é idêntico ao F2. E coloco paralelo ao F2. E tenho aqui um idêntico ao F1. Coloco também paralelo ao F1. Sempre no final do F2 é o início do F1. O final do F1 é o início do F2. E traço aqui, ó. Essa resultante. Tá bom? Essa resultante. Essa aqui é a força resultante. Como que eu calculo o módulo dessa força? O módulo de R é igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais duas vezes o módulo de F1, vezes o módulo de F2, vezes o cosseno do ângulo entre F1 e F2. É assim que a gente calcula. Vamos colocar os valores? A mesma coisa. Vamos colocar o F1 igual a 10, o F2 igual a 5 newtons, e o alfa, vamos fazer de conta que o alfa vale 60 graus. O cosseno de 60 graus, é só a gente procurar ali nas aulas de trigonometria, a gente vai ver que vale 1 meio. Então, vamos calcular a resultante. A resultante é igual a F1 ao quadrado, é 10 ao quadrado, mais o F2 ao quadrado, é 5 ao quadrado, mais duas vezes o F1. Quanto vale o F1? 10. O F2 vale 5 e o cosseno de alfa vale 1 meio. Tira a raiz desse pessoal todo aqui. Então, o R4, né, que é a resultante aqui no caso 4, ela vale quanto? 10 ao quadrado, 100, 5 ao quadrado, 25. Corto o 2 com o 2 aqui, vai ficar 50. A resultante vale... Ó, 100 é 4 vezes 25. 25 é 1 vezes 25. E 50 é 2 vezes 25. Como que eu posso escrever isso? R4 é igual a 4 mais 1, 5 mais 2, 7 vezes 25. Tira a raiz de todo mundo aqui e vai ficar como? Raiz de 25 é 5. A raiz de 7 deixa a raiz de 7. Qual unidade? Newtons. E para qual direção essa força aponta? Para qual direção? Para essa direção aqui indicada pelo R4. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.